O surto de casos de crianças nascidas com microcefalia no Nordeste começou em agosto de 2015. Dezenas de crianças foram diagnosticadas logo depois do aparecimento do Zika vírus. Desde então, famílias precisaram se adaptar à realidade dos pequenos. Regiane precisa levar Juan de 10 meses para os profissionais de saúde quase que diariamente. O acompanhamento é necessário para que ele consiga ter um bom desenvolvimento. Na FUNAD eu só faço fisioterapia. Aqui eu estou sendo atendida do doutor Celeste, que é a Neura. No Instituto Cego lá eu faço estímulo visual, faço fono e TO. Então praticamente todos os dias eu estou em médico diferente. Algumas instituições realizam estes atendimentos. A maternidade de Cândida Vargas é uma delas. Aqui o atendimento começa quando o bebê ainda está na barriga. Então a gente tem neurologistas disponíveis para o atendimento. A fono, a físio faz a reabilitação dessas crianças e a orientação das mães. Aqui existe um trabalho também com a psicologia, o serviço social, que tenta agregar para melhorar a qualidade do atendimento e da assistência desses bebês. Quando os bebês são diagnosticados com a microcefalia, eles são encaminhados para a rede especializada. O atendimento já existia antes do surto da malformação congênita. Mas com o aumento de quesos no último ano, ele precisa ser potencializado para atender a demanda atual. A rede não está dando conta da quantidade de crianças que tem, que precisam desses atendimentos e dessas investigações. Então tem exames que ainda não foram feitos e que precisam ser feitos adequadamente na época certa. Tem próteses que não foram feitas e que precisavam ser feitas e que ainda não foram. Então essa discussão é bem ampliada, tem a ver com todos os níveis de atenção e tem a ver com todas as gestões municipais, de todos os municípios e estadual. O Centro de Inclusão para Pessoas com Deficiência também faz a sua parte. Aqui, há um ano, apenas duas crianças com microcefalia eram atendidas. Hoje o número subiu para 29. A neurologista identifica a necessidade de cada um deles e os encaminha. A gente está aqui com fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional, musicoterapia e os serviços médicos. Dentre eles temos dois neurologistas e uma pediatra. E a neuropediatra identifica o que essa criança precisa e a gente vai traçar os encaminhamentos. Até mesmo as mães, quando necessário, passam por atendimento psicológico. Muitas delas chegam fragilizadas e precisam desse apoio profissional. Desde que descobriu que o filho tinha microcefalia, Regiane perdeu o emprego de motorista de ônibus. O tempo que ela tem é dedicado a Juan. As dificuldades financeiras já apareceram. O auxílio concedido pelo governo não chega para todos. E elas continuam na luta diariamente para ver os filhos crescerem saudáveis. Seria ideal que eles tivessem mais consciência com essas mães. Colocasse pelo menos essa medicação que é tão cara ao dispor dessas mães. Porque um de 30, 40 reais a gente ainda consegue comprar. Mas um de 300 reais, alimentação, fralda, transporte. Então se você incluir tudo isso é um gasto muito grande. Qual é o teu sonho hoje? Como é que você imagina o Juan daqui a 5, 10 anos? Como é que você se imagina já que sua vida mudou completamente? Ele fazendo pelo menos o básico. De poder andar, de poder comer normalmente, de poder brincar, interagir com outras crianças. Que no futuro possa estudar, entendeu? Esse é o meu maior sonho.